É o passageiro, né? É isso aí, em São Sul, uma grande arrancada na área de 011 do LAO LEF, aqui no Cardano Mundial de Bahia. A área 011 do LAO LEF foi lá. Tem que ter freio, filho. Você tá doido. Você tá doido. Retrovisor delete. Olha a marca no chão. Aí, tomando todos os cuidados aí, com mais uma puxada aí do gol de arrancada da galera da área 011. É a G4. Puxadora. 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 Não, tá na moda, hein? Eu acho que eu vou lançar, hein? Eu acho que eu vou lançar, hein? Eu acho que eu vou lançar. Eu acho que eu vou lançar. Eu acho que eu vou lançar. Eu acho que eu vou lançar aqui, ó. Eu acho que eu vou lançar. Nossa, o para-choque! O para-choque já ficou. Eu acho que eu vou lançar. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? O que é isso?